A fábrica de enxovais e presentes montou uma loja pra que você encontre aqui um enxoval de primeira linha, direto da fábrica, com preço dividido em quatro vezes, e eles tem muito bom gosto até na decoração. Você tem aqui os ambientes montados, pra que você tenha ideia de como vai ficar na sua casa, né? Isso é importante. Tem a linha de enxoval de bebê, tem a linha de enxoval quinsais, com as cortinas coordenando. Esse aqui, só pra você ter uma ideia, com a estampa centralizada, tá? Quadro fechado, 2,5 por 2,80, único no Brasil, hein? Com essa estampa centralizada, nessa condição aqui, com preço muito especial pra você. Esse enxoval, 18 peças, preço de promoção, inclusive com jogo de banho, olha só. Aplicação, toalha de lavabo, jogo 18 peças, gente, quatro pagamentos de... Esse aqui, saindo por 4 de 59, quinsais, 18 peças. Agora, você quer uma sugestão também? Pra presentear, você que tem aí o aniversário pintando, tem aqui a sugestão. Hobby, tem camisolinha, tem short doll, só pra você ter uma ideia, a partir de 15 reais, você tem esse short doll com transparência, floral. Tem outras sugestões também, pra você presentear com bom gosto, aqui na fábrica de enxovais e presentes. Jogo de lençol bordado. Esse aqui, em rechelier, tá muito chique. Olha, que combinação você pode deixar na sua cama, hein? Esse aqui, um trabalho bem especial, saindo por 92 reais. Esse preço, você pode dividir em quatro vezes, tá? Então, 10% de desconto à vista, ou se você preferir, pode pagar também no cartão de crédito. Tem tantos modelos, tem até jogos aqui direcionados pros homens. Esse aqui, com uma estampa estilo inglesa. Uma promoção até sexta-feira, eles ficam de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, sábado e domingo, das 10 até às 18. Aqui na Rua Gago Coutinho, na Lapa, 196, esquina com a Dom João V. Telefone 0800 124040. Aqui é a fábrica de enxovais e presentes. Você vai fazer uma compra maravilhosa, vai deixar sua casa linda. Venha conhecer que fábrica é essa. Tenho certeza que você vai ficar louca.